Olá pessoal, bom, na aula hoje nós vamos ver energia potencial. Anteriormente a gente viu energia cinética, hoje a gente entra na energia potencial, que é dividida entre energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Então são umas três energias com as quais a gente vai trabalhar nesse universo de trabalho e energia. Vamos lá? Bom, aquele resumo que eu gosto sempre de fazer para recapitular os conceitos, então nós vimos que trabalho é força vezes deslocamento e o ângulo desses dois vetores. Se eles estiverem no mesmo sentido, então a força e o deslocamento no mesmo sentido, direção e sentido, então esse ângulo é zero e aí com isso a fórmula é reduzida para Fd. Nós vimos também que energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado divididos por dois, então a energia cinética é aquela energia que está associada a movimento. Toda vez que um corpo estiver com movimento, ele tem energia cinética. E nós vimos a relação entre trabalho e energia. Nós já havíamos comentado, eu havia comentado com vocês que trabalho é igual a energia e aqui foi a primeira prova. Trabalho é a variação da energia cinética, ou seja, eu pego a energia cinética final menos inicial e isso me dá o trabalho. E aí eu não preciso ter esses parâmetros para calculá-lo, basta eu ter ali os parâmetros para calcular a energia cinética, massa e velocidade. Bom, e aí, o que é essa energia potencial gravitacional? Então, para começar, pessoal, a apostila de vocês aí utilizam essa anotação, energia potencial gravitacional está certinha. Eu costumo chamar apenas de energia potencial e os exercícios também vocês vão ver, né? Energia potencial é essa gravitacional. A outra energia que nós vamos ver chama energia potencial elástica. E aí, ao invés de chamá-la de potencial, a gente chama apenas de energia elástica, tá? Então, essa, a gravitacional, a gente utiliza como energia potencial e a outra como energia elástica, ok? Bom, mas no fim, o que é essa energia, né? Enquanto a energia cinética estava associada à velocidade, a energia potencial, ela está associada à altura. Então, toda vez que eu tenho uma altura em relação a um referencial, eu adquiro uma energia potencial. Então, vejam, eu tenho aqui as maçãs a diferentes alturas. Quanto maior essa altura, maior a energia potencial. E como eu calculo essa energia potencial, né? MGH. A massa vezes a gravidade, vezes a altura que esse corpo vai estar, né? Então, a energia potencial gravitacional é aquela que o corpo possui armazenada quando se encontra em uma certa altura em relação a um nível de referência. Então, como eu comentei, toda vez que eu tiver uma altura em relação à minha referência, no caso aqui é o chão, né? Eu adquiro essa energia potencial, como eu calculo, MGH. Então, guardem, né? Enquanto a cinética está associada à velocidade, a energia potencial está associada à altura. Bom, como eu obtenho aquela fórmula, né? Aqui é só uma curiosidade mesmo para vocês visualizarem, né? Mais uma vez, a relação de trabalho com energia, né? Então, pensem comigo. Eu tenho esse corpo, né? De massa M e ele está aqui sujeito à ação da gravidade. Ele está caindo e sobre ele tem apenas, obviamente, a força peso agindo aqui, né? E ele vai cair dessa altura, de uma altura H. Bom, concordam que eu consigo calcular o trabalho? O que é trabalho, né? Força vezes deslocamento? Eu tenho força? Tenho peso. Eu tenho deslocamento? Tenho. Olha aqui, uma distância, né? Que ele vai percorrer. Então, eu posso calcular esse trabalho, né? O ângulo aqui entre o deslocamento e o vetor força é zero grau, né? Então, o cosseno de zero é 1, né? E aí, a minha força é a força peso, a minha distância é H, né? Então, ficou peso vezes H, vezes o cosseno de zero. Cosseno de zero vale 1. O peso é Mg, né? E aí, o H eu apenas repeti. 1 vezes isso tudo, então, me dá Mgh. Então, eu encontrei o trabalho, né? E o trabalho não é igual à energia, né? E aí, a energia, então, no caso aqui, a potencial gravitacional, a qual eu chamo de potencial apenas, e os exercícios aí vocês vão ver aqui também. Então, a energia potencial é Mgh. Importante guardar essas formulazinhas, hein? Então, cinética, MV ao quadrado por 2, potencial Mgh. Como, né, a unidade aí de todas as energias do trabalho, que vocês vão ver, é Joule, né? E aí, as outras unidades aí que vocês precisam trabalhar, né? Quando for utilizar a fórmula, né? É massa em quilo, gravidade em metros por segundo e altura em metro, tá? Aqui, apenas um conceito, né? Que é muito importante para a gente analisar a questão da energia potencial, né? E do trabalho, consequentemente, tá? Vejam, pessoal, que eu tenho aqui 3 situações, né? Então, o que a bolinha faria esse trajeto, um que ela iria em linha reta, e o outro que ela faria um outro trajeto 3 aqui. Qual é a relação desses trabalhos, né? O trabalho, né? Ele depende apenas dessa distância. Então, é a distância mais curta que essa reta, né? Não importa se eu vou vir e fazer várias voltas aqui, mas cheguei no mesmo ponto. Então, a distância entre A e B é essa menor distância. Então, qualquer um desses trabalhos, eles são iguais. Porque eu não vou pegar essa, esse movimento, né? Eu pego a linha reta entre eles, né? Entre esses dois pontos. Então, por isso, tanto o trabalho de 1, quanto o trabalho de 2, quanto o trabalho de 3, eles são iguais, né? E aí, a energia potencial aqui, obviamente, também seria igual, tá? Então, novamente, não importa o caminho que eu faça. Importa a distância ali entre esses dois pontos, né? E aí, independente desse caminho, essa distância é igual, né? Então, a distância aqui entre A e B, ela é igual para as três situações. Salvo, né? Que, obviamente, eu andei mais em 1 e 3, né? Do que, por exemplo, em 2. Mas a distância, né? A menor distância aqui é igual e é ela que a gente usa para o trabalho, ok? Bom, então nós vimos, né? Energia cinética MV ao quadrado por 2, energia potencial MGH. Agora, aparece aí outra energia, né? A energia potencial elástica, a qual eu chamo de energia elástica apenas, né? E vocês vão ver que os exercícios também. Ou seja, né? A anterior é a energia potencial e essa energia elástica, tá? Vai ficar fácil para vocês guardarem, porque eu utilizo uma notação ali de EC para energia cinética, EP para potencial e EK de elástica. Vocês vão entender o porquê logo logo. O que é essa energia elástica, então, né? Enquanto a energia cinética está associada à velocidade, a energia potencial está associada à altura, a energia elástica está associada ali a uma mola, né? Algo que seja elástico. Então pode ser uma mola, pode ser aqueles elásticos, literalmente, né? O elástico aí do shorts, aquele elástico de dinheiro, né? Ela tem uma constante elástica, ela deforma e volta para o estado normal. Toda vez que eu tenho esse tipo de material com uma constante elástica, ela adquire ali uma energia, né? Então experimentem pegar aí uma molinha dessa e apertar, apertar, porque uma hora que você não consegue. E dependendo dessa energia ali, ela até empurra, né? Seu dedo novamente, porque ela adquire uma energia tão mais alta do que você pode suportar. E aí ela vai, né? E expande novamente para o estado normal dela. Então a energia elástica, né? É a modalidade aí de energia que fica armazenada quando uma mola se encontra deformada, tá? Os exercícios, na maioria das vezes, são relacionados à mola, mas não é tão somente mola, tá? Tudo que tem aí uma elasticidade adquire uma energia elástica. Como eu comentei, né? Se vocês pegarem o elástico ali do shorts e puxar, ele adquire uma energia elástica. Aquela borrachinha de dinheiro adquire uma energia elástica. Aqueles chilingues, né? Lembra lá que você colocava a bolinha e acertava ali o coleguinha? Então se puxa aquela cordinha lá que é meio elástica, né? Ela tem uma elasticidade. Então aquilo adquire uma energia elástica que expulsa ali a bolinha para acertar no colega quando estava brincando, né? Então a associação não é tão somente mola, tá? Qualquer coisa que tenha essa propriedade elástica adquire essa energia. Mas nos exercícios vocês vão ver que 99% estão associadas aí a molas mesmo, ok? Então guardem. Cinética velocidade, potencial altura, elástica, mola deformação, ok? Bom, e quais são as fórmulas que vocês precisam guardar da energia elástica, né? Vejam essa situação que o livro trouxe aí. Tem uma molinha, né? Uma bolinha aqui. E eu comprimi essa molinha, né? Ela ficou bem comprimida. E aí a qualquer instante ela vai empurrar essa bolinha, né? Então podem fazer associação aí, né? Quando você dá um empurrão, um impulso ali no coleguinha, né? Você faz uma força nele, né? Essa molinha vai fazer exatamente isso. Ela vai fazer uma força nessa bolinha e vai transferir a energia potencial elástica, né? Que ela adquiriu aqui pra essa bolinha, né? E aí ela vai sair com a velocidade. Quando ela sai com velocidade, então ela adquiriu uma energia cinética, né? Bom, essa molinha, vejam, ela estava nessa posição e a posição, depois que eu comprimi ela, veio pra cá, né? Qual que foi a deformação dela? Foi esse pedaço aqui, né? Ela estava nessa posição, eu empurrei ela até esse ponto, então ela deformou desse pedacinho aqui azul. Quais são as fórmulas, então, que vocês precisam guardar? Primeiro, a da força, né? Como eu calculo essa força que está sendo feita aqui na bolinha? Bem simples. Kx, né? K é a constante elástica da mola, tá? K é a constante elástica da mola. Essa constante elástica vai variar de acordo com essa mola, né? Então, por exemplo, um amortecedor no carro ali, tem uma constante elástica super alta. A molinha aí da lapiseira, da caneta, tem uma constante elástica super baixinha, né? E esse x é essa deformação, é o quanto eu consigo comprimir. Concordam que em um momento eu não consigo comprimir mais? Ela chegou no máximo ali, né? Então, é essa compreensão que eu vou utilizar aí, ok? Bom, e a força é a força elástica, qualquer força é sempre Newton, né? Como lá na segunda lei, força Newton sempre. E a energia elástica, como eu calculo, né? Então, como eu comentei, a apostila de vocês traz uma dedução aí, vocês podem até ver, mas eu nem sugiro ficar vendo porque não é algo que vai agregar tanto, talvez até confunda. Gravem a equação e vocês resolvem qualquer problema, né? Então, a equação da energia elástica é Kx² sobre 2. Muito parecida com a da cinética, né? A cinética é mv² por 2, a elástica é Kx² por 2. A mesma coisa, o K é a constante elástica, o x é a deformação, né? E aí, isso aqui é a energia elástica. A energia sempre em joule, né? Não esquecer disso. Energia e trabalho sempre em joule. Como eu comentei, né? Eu não chamo essa energia de potencial elástica. Eu basta chamar ela de energia elástica. E aquela anterior, a potencial, é a energia, a energia potencial gravitacional, é a que eu chamo de potencial. Por quê? Vejam que eles utilizam até mesmo a mesma, eles utilizam a mesma notação, ó. E, P, a anterior também é E, P. Vejam aí na pochila de vocês. Então, eu não gosto dessa notação. E eu chamo, né, a energia elástica de E, K. K de constante elástica, é bom para associar, né? Então, E, K, é Kx² por 2. Potencial, E, P, M, V, M, G, H. E energia cinética, E, C, M, V² sobre 2. A gente vai fazer vários exercícios aí. E aí, vai ficar mais claro esse tipo de notação, tá? Então, eu não gosto dessa notação que traz a pochila, que é E, P, Kx² sobre 2. Eu prefiro utilizar como E, K. E, K, energia elástica. E, P, potencial. E, C, cinética. Bom, vejam só. Anteriormente, né, eu comentei com vocês que trabalho é a energia. Depois, eu provei que trabalho era a variação da energia cinética. E qual vai ser a relação do trabalho com a energia potencial, por exemplo? Bom, vejam essa situação. Eu tenho uma bolinha aqui, ela está a uma altura HA. E ela sai dessa posição e vem até essa outra posição, que está a uma altura HB do chão. Eu quero calcular, então, o trabalho para ela sair desse ponto a esse ponto. Tem como? Tem. Por quê? Preciso de força e deslocamento. Tem deslocamento? Tem deslocamento. Tem força? Tem. A força peso, né? Então, eu consigo calcular esse trabalho. Bom, a força está apontada para baixo, né? O deslocamento também para baixo. O ângulo desses dois vale zero, né? Então, esse ângulo vale zero. Outra coisa, né? Qual força que está agindo? É a força peso. Então, eu substituí aqui, ó. O peso, cosseno de zero. E a pochila de vocês traz aí que esse deslocamento, né? Ele chama de ΔS, mas eu prefiro trabalhar com D, né? Para ficar mais fácil da gente lembrar a distância aí. Então, ficou peso vezes distância, né? Vezes D, cosseno de zero. Cosseno de zero, lembrando, vale 1, né? Então, isso aqui vai ficar 1P vezes D. Bom, quanto que vale, então, o peso, né? Peso, pela formulazinha, a gente sabe que é MG. Preciso achar esse D, né? O D aqui vai ser HA menos HB. Como que eu faço, né? Eu quero essa distância aqui, ó. Se tudo vale HA, eu tirar esse pedacinho aqui, vai me sobrar exatamente isso. Então, HA menos HB dá esse pedaço. Vamos fazer um exemplo numérico? Se tudo aqui vale 10, isso aqui vale 4, quanto que vale esse pedaço? 6, né? Basta, então, pegar tudo, 10, menos esse pedaço, 10 menos 4, vai dar esse pedacinho aqui, que vai, né? Nesse caso, seria 6. Então, essa distância é HA menos HB, e aí vezes o cosseno de zero, que dá 1. Bom, o que eu vou fazer aqui é aplicar a propriedade distributiva, né? Então, vai ficar MGH, MGHA menos MGHB. Bom, MGHA é energia potencial, que nós comentamos, né? Aquele EP. Mas o MGHA seria a energia potencial inicial ou final, né? Qual dessas duas é inicial e final? Bom, a energia em A, ele é o início do movimento, então ele vai ser a inicial. LÁ em B já é o final do movimento, então vai ser a final, né? Então, ficou aqui, energia potencial inicial menos energia potencial final. O que seria isso, pessoal? É a variação? É uma variação, né? Só que como que aquele delta é sempre alguma coisa final menos inicial, concordam? Final menos inicial. Como aqui eu tenho inicial menos final, então esse trabalho é o negativo da variação da energia potencial, né? Então, vejam só. LÁ, a cinética, o trabalho é igual à variação da energia cinética, ou seja, energia cinética final menos inicial. Aqui é o contrário, é a inicial menos a final. E aí eu utilizo, então, a denotação negativa, né? Que daí eu posso utilizar o delta, né? Então, é o negativo da variação da energia potencial. Ou seja, é o negativo da energia potencial final menos inicial, ok? Que daí cairia nessa situação. Então, o que a pochila de vocês traz aí, né? O trabalho de uma força conservativa é igual à diferença entre as energias potenciais inicial e final. Então, energia potencial inicial menos energia potencial final, ou seja, o negativo da variação da energia potencial. Força conservativa é porque a força que está sendo, que está atuando aqui é a força peso, né? E ela é uma força que se conserva, né? O meu peso, mg, vejam que eu não estou falando da massa, né? Peso é diferente de massa. O meu peso, que eu calculo como mg, né? Massa vezes gravidade, é a mesma coisa aqui na minha casa, lá na escola, lá na casa da minha mãe, em outro estado, lá em outro país. O peso vai ser igual, né? Desde que eu mantenha a minha massa e essa gravidade, né? Obviamente, se eu for, por exemplo, para outro planeta, aí eu não posso falar mais que o peso é conservativo. Porque a gravidade mudou, né? Agora, como a gente está falando do nosso planeta, a gravidade se mantém constante, né? Tem uma leve variação, obviamente, ela é diferente ali, mais para a linha do Equador. Mas no contexto de o que a gente precisa saber, né? De ensino médio, a gente coloca aí como igual, né? 9.8 ou aproximadamente 10 ali, tá? Então, a força peso, ela é uma força conservativa. Ela é igual em qualquer ponto que você esteja. Então, o trabalho dessa força conservativa ou de qualquer outra força conservativa é igual à diferença, então, das energias potenciais aí, inicial menos final. Vamos ver, então, aplicações dessas formas, né? Para que vocês vejam como isso é cobrado nos vestibulares aí. Lembrando, então, a energia cinética, eu vou usar a anotação EC, energia potencial, né? Que era aquela gravitacional, MGH, eu vou usar EP e a energia elástica, EK. Então, esse da UEL, numa pista de testes de freios, um boneco é arremessado pela janela de um veículo com velocidade de 72 km por hora. Assinale, respectivamente, a energia cinética do boneco a ser arremessado e a altura equivalente de uma queda livre que resulte da energia potencial de mesmo valor. Considere que o boneco tenha 10 kg e que a aceleração da gravidade seja 10 m por segundo ao quadrado. Então, né, vai ter um boneco e ele vai ser arremessado. Então, se ele foi arremessado, ele adquiriu uma velocidade. Se ele tem velocidade, tem energia cinética. E aí, o que o exercício fala? Ele adquiriu uma energia cinética. E aí, ele chegou lá num ponto que ele vai começar a cair, né? Ele foi arremessado e vai começar a cair. Nesse ponto, qual vai ser a altura dessa queda? E aí, o que o exercício fala? É pra considerar a energia potencial que ele vai ter aqui em cima, né? Quando ele for começar a cair, a mesma energia que ele tinha cinética, né? Então, vejam que a altura equivalente de uma queda livre que resulte da energia potencial de mesmo valor. De mesmo valor, de quem? Da energia cinética, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa calcular é a energia cinética. Então, aqui, EC, né? MV ao quadrado por 2. Tem uma massa? Tem 10 kg. Tem velocidade? Tem 72 km por hora. Fica fácil. Só jogar na fórmula. Mas, atenção, pessoal. Aqui, ele deu a velocidade em km por hora. Eu sempre trabalho em m por segundo, que é a unidade do sistema internacional, ok? Então, 72 km por hora, divididos por 3,6, 20 m por segundo. Se eu quiser passar de m por segundo para km por hora, eu multiplico. Km por hora para m por segundo, eu divido. Bom, e aí ficou fácil. É só jogar na equação, né? Então, a massa vale 10, a velocidade 20, então 20 ao quadrado por 2. Então, 20 ao quadrado, 400, vezes 10, 4.000. 4.000 por 2, então, dá 2.000 joules. Aqui, né? De repente, eu não consigo nem... Eu não precisaria nem continuar o exercício. Eu já achei que a energia cinética vale 2.000. E não tem outra alternativa, além da letra B, né? Mas vamos certificar que é ela? Energia potencial é mgh, é isso que agora eu preciso calcular, né? Eu preciso calcular a altura que resulte em uma energia potencial de mesmo valor. Então, se a energia potencial tiver o mesmo valor da energia cinética, então vale 2.000. Massa vale 10. Gravidade também vale 10. Então, 2.000 é igual a 100h, o 100 está multiplicando, passa para lá dividindo, e isso faz com que a minha altura tenha valor de 20 metros, o que faz com a letra B seja a correta. Olha só, esse da FUVEST, um dos vestibulares mais importantes aí do país, né? Mais cobiçado. Então, uma bala de morteiro de massa 5 vezes 10 a 2 gramas, né? Ou seja, 500 gramas. Está a uma altura de 50 metros acima do solo horizontal com velocidade de 10 metros por segundo em um instante t0. Tomando o solo como referência e adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o instante t0. Determine no instante t0, no caso, a energia cinética, e a energia potencial gravitacional, que é a energia potencial, né? Então, simples. Preciso calcular a energia cinética e a energia potencial. Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Vejam que não se faz essas questões se não se houver essas formas. É impossível. Então, não tem como fazer isso com raciocínio lógico. É memorizar mv ao quadrado por 2. A massa foi dada, né? 5 vezes 10 a 2 gramas, e isso é 500 gramas, né? Convertendo aí, a gente precisa sempre trabalhar em quilos, então é meio quilo. A velocidade foi dada em metros por segundo, então beleza, já posso jogar direto na fórmula. Então, 0,5 vezes 10 ao quadrado por 2, né? 10 ao quadrado, 100. 100 vezes meio, 50. 50 por 2 vai dar 25 joules. E a energia potencial? Então, energia potencial EP. Calculo ela como MGH. Então, a massa foi dada, né? 0,5. Gravidade eu tenho. E a altura? Eu tenho essa altura? Tenho. Está a uma altura de 50 metros. Já está em metros, então não preciso converter nada. Só jogar tudo ali na equação, né? Então, 50 vezes 10, 500. 500 vezes meio. Eita, repeti um tantão aí, hein? 500 vezes meio vai dar 250, tá? Então, a gente teria aí a energia cinética 25 joules e a energia potencial 250 joules, ok? Bom, vamos fazer um exercício, então, de energia elástica. Esse é muito bom porque a gente trabalha, então, com as duas equações, né? Tanto da força quanto da energia. O exercício diz assim, uma mola elástica ideal, submetida a ação de uma força de intensidade F igual a 10 newtons, está deformada de 2 centímetros. A energia elástica armazenada na mola é de... Então, a energia elástica é Kx² sobre 2. O x eu tenho, né? É a deformação. E o K? Ele não me deu. Então, eu preciso encontrar esse K. Como eu encontro? Através da fórmula da força, né? Força é Kx. A força eu tenho, vale 10 newtons. O x eu tenho, vale 2 centímetros. Então, eu consigo calcular esse K bem facinho, né? Lembrando que essa deformação está em centímetros e eu sempre trabalho com as unidades no sistema internacional. No caso, ali vai ter que converter para metro. Quando tiver velocidade, tem que ser em metros por segundo. Quando tiver força, é em newtons. Então, sempre no sistema internacional. 2 centímetros vale 0,02 metros. Aí, é só substituir, né? 10, que é a força, igual a K, que é o que eu estou buscando, vezes 0,02. Fazendo essa continha, né? 0,02 está multiplicando, vai passar dividindo. E eu obtenho, então, K, uma constante elástica de 500. Aí, fica fácil, né? É só jogar na fórmula da energia elástica. E aí, vejam a minha anotação, né? Para a energia elástica, eu utilizo aquele EK. Então, é Kx² sobre 2. O K, né? Bom, a mesma coisa vale aqui, né? O x sempre em metros. O K vale 500. 0,02², que é a deformação, divididos por 2. Fazendo essa continha aí, então, vocês vão obter uma energia elástica igual a 0,10 J. O que faz com que a alternativa A seja a correta. Vamos fazer, então, outro exercício de energia elástica. Esse da Unicamp, outro importantíssimo vestibular aí do país, né? Então, o gráfico abaixo representa a intensidade da força elástica aplicada por uma mola em função da sua deformação. Qual a constante elástica da mola? Qual a energia potencial elástica armazenada na mola para essa deformação de meio metro, né? 0,5 metros. Bom, para eu calcular a constante elástica, bem fácil, né? Força igual a Kx, eu tenho aqui a força e eu tenho a deformação. Enquanto facilmente essa constante elástica. Então, a força vale 12 newtons. A deformação vale 0,5. Esse 0,5 que está multiplicando, passa dividindo. Então, 12 divididos por meio vai dar 24. Então, essa é a minha deformação. E qual, então, a energia elástica armazenada com essa deformação? Utilizo a minha formulazinha. EK é Kx² por 2. O K vale 24. A deformação é 0,5² divididos por 2. Fazendo essa continha, então, vocês vão obter uma energia elástica de 3 joules. Tem outra forma de encontrar essa energia elástica, né? Lembrando lá, ele deu um gráfico. Se eu avaliar os parâmetros, né? É força vezes um deslocamento. Não deixa de ser um deslocamento. Aqui é a deformação, mas é uma distância, né? E aí, lembram, né? Um gráfico de força vezes distância. Se eu pego aqui um gráfico de força por distância, se eu pego os dois parâmetros, dá Fd. Fd é o quê? É o trabalho. Mas eu já estou falando aqui, já até provei pra vocês, que trabalho a energia. Então, se eu calculo essa área, ela me fornece, então, a energia. Qual a energia? A elástica, porque a gente está trabalhando com mola. Então, basta eu fazer essa operação aí, né? A área aqui é a área desse triângulo. Base, que vale 1,5, vezes a altura, que vale 12, divididos por 2, né? Então, 12 vezes 1,5 dá 6. 6 divididos por 2 dá 3 joules. Tem que dar o mesmo resultado, né? Aí, a forma que vocês vão fazer com vocês, essa aqui era uma questão aberta, mas qualquer uma das resoluções ganharia integral, tá? Obviamente, se utilizar esse conceito da área, você precisa explicar que essa área, se eu calculo essa área, ela é igual ao trabalho aí, ok? Olha só esse exercício. Uma mola de constante elástica, igual a 10 N por metro, é esticada desde a sua posição de equilíbrio até uma posição em que o comprimento aumentou 20 cm. A energia potencial da mola esticada é... Então, a energia potencial ali é a energia elástica, tá? Ela foi esticada em 20 cm, então, essa é a deformação. Basta eu utilizar a equação ali, mas lembrando que 20 cm eu preciso converter para metro, senão é 0,2. E aí ficou muito fácil, né? A constante foi dada, vale 10. A deformação, 0,2, divididos por 2. Fazendo essa continha aí, eu tenho que a energia elástica vale 0,2 joules. Muito facinho, basta aplicar a fórmula direta ali. Todos os parâmetros foram dados, então, aplicação direta da fórmula. Então, a alternativa correta aí, letra B, 0,2 joules. Outro exercício da UEL, um objeto move-se sobre uma superfície horizontal com velocidade constante e colide com uma mola fixa, uma parede que exerce uma força F. Considere, então, que essa força F é igual a 100x, em que F é a intensidade da força em Newton, e x é a compreensão da mola em metro. Quando x, né? Então, quando essa compreensão for 0,10 metros, a energia potencial da mola em joules vale. Então, ele deu aí a força, que vale 100x, e ele quer a energia potencial. Então, a energia potencial é o quê? Kx ao quadrado sobre 2. O x eu tenho, eu preciso calcular o K. Ele foi dado? Não foi, mas eu consigo achar, né? F é Kx, e ele deu que F é 100x. Então, quanto que vale K? Então, K é igual a 100. Aí, basta eu substituir na minha equação. Agora, eu tenho K, que vale 100. Eu tenho a deformação, que já foi dada em metros, né? 0,1, e aí, basta eu fazer essa operação, né? Fazendo essa conta aí, vocês vão encontrar que a energia elástica vale 0,5 joules, que faz com que a letra E seja a correta. Vamos fazer esse da Unesp, um exercício fisicamente fácil, mas matematicamente difícil. Vocês vão ver por que precisa ter aí algumas percepções de trigonometria, né? De trigonometria plana aí, né? Então, uma criança está sentada no topo de um escorregador, cuja estrutura tem a forma de um triângulo ABC, que pode ser perfeitamente escrito em um semicírculo de diâmetro AC, igual a 4 metros. O comprimento da escada do escorregador é AB e vale 2 metros. Considerando a energia potencial gravitacional da criança B no ponto B, em relação ao solo que está em AC, considerando que essa energia, então, é igual a 342 joules, e eu adotando a gravidade com esse valorzinho, né? Então, ele não quer a gravidade igual a 10, ele quer esse valor. A massa da criança é igual a... Bom, energia potencial MGH. Ele me deu a energia potencial. A massa, ele é o que eu estou buscando, a gravidade, ele deu. O que eu preciso encontrar? Essa altura, né? Então, a energia potencial referente à altura, eu preciso encontrá-la. Bom, veja, então, que esse é um triângulo retângulo, né? Eu tenho esse ângulo reto. Então, aqui eu tenho um cateto, outro cateto, e oposto a ele eu tenho ali a hipotenusa, né? Então, eu posso usar pitágoras para achar esse BC, né? Então, ó, AC ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é a soma dos catetos ali ao quadrado, né? Então, 4 é igual a 2 ao quadrado, mais BC. Fazendo essa continha aí, vocês vão encontrar, né? O 4 está somando, passa subtraindo. Então, vai ficar 16 menos 4, que dá 12. Tiro a raiz da raiz de 12. 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então, né, raiz de 4 vale 2. Posso tirar e aí fica ali a raiz de 3 dentro, né? Então, basicamente, pitágoras, né? Facinho aqui para vocês encontrarem esse pedaço aqui, BC, né? Vale 2 raiz de 3. O que eu vou fazer agora que precisaria? Vou calcular esse ângulo aqui, pessoal, né? Que eu estou chamando de θ, né? Como que eu posso calcular? Facilmente ali pelo seno, né? Seno é o cateto oposto, está aqui, né? Que seria o 2. Pela hipotenusa, que está aqui, que vale 4, né? Então, 2 divididos por 4. Então, o seno desse ângulo vale 1.5, beleza? Então, eu precisava fazer, utilizar a equação de Pitágoras aí para encontrar esse lado, né? BC. Para que depois, né? Eu também pudesse utilizar aqui e encontrar esse seno, tá? Então, encontrar esse seno. E também precisaria encontrar esse seno. E aí vocês vão entender nessa segunda parte do exercício, né? Bom, e aí agora o que eu vou fazer, né? Eu preciso achar a altura da criança até o solo, né? Então, vejam que eu tracei aqui um H e eu preciso encontrar esse H. Eu encontrei que o seno desse ângulo vale 1.5 e eu encontrei que essa distância aqui, BC, vale 2 raiz de 3. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou utilizar novamente o seno, né? O seno desse ângulo, que se manteve, vejam que eu não alterei, ele é o H. O seno é o cateto oposto, que é o H, divididos pela hipotenusa, que agora é o BC, né? O ângulo oposto aos 90 graus aqui, né? Desculpa, é a distância que está oposta ao ângulo de 90 graus. Então, o meu seno não mudou, vale 1.5. O cateto oposto vale H e a hipotenusa 2 raiz de 3. Fazendo essa multiplicação cruzada, eu tenho 2H, 2 raiz de 3. Corto 2 de cada lado, quer dizer que o H vale raiz de 3. Agora sim, eu posso jogar na minha equação de energia potencial. Eu tenho a energia potencial, que foi dada, 342, é a massa que eu estou buscando, a gravidade é esse valor que ele pediu para usar, e a altura eu encontrei, raiz de 3. Virou matemática agora, né? 342 é a massa, gravidade vezes a altura. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Raiz de 9 vale 3, né? 3 vezes 5.7 dá 17.1. 17.1, M. Então, esse 17.1 está multiplicando a massa, ele vai passar para lá, dividindo. Então, 342 divididos por 17.1 dá 20 quilos, o que faz com que a alternativa C seja a correta. Vejam que na parte física, que é essa parte de baixo, super fácil, bem tranquilo, se a gente tivesse todos esses, se a gente tivesse o H, né? O difícil do exercício é obter esse H, que daí precisa desses conceitos mais aguçados aí da matemática. Então, pessoal, aqui o nosso resumão de sempre, né? Agora a gente já tem aí um pacotão de equações que vocês precisam guardar. E, novamente, eu falo, não tem como fazer as provas de física e química sem memorizar essas equações, tá? Então, guardem, né? Um slide bem importante aí. Trabalho é força vezes distância, né? A equação completa é força e distância de cosseno do ângulo entre os dois, os dois vetores. Se eles estiverem na mesma direção e sentido, então é Fd. Energia cinética é aquela energia que está associada a movimento, velocidade, calculo ela como mv² por 2 e, lembrando, né? Trabalho é a variação da energia cinética. Energia potencial, né? Então, está associada à altura, como que eu calculo mgh. E aí a relação do trabalho e da energia potencial, né? Trabalho é a variação da energia potencial. E a energia elástica, né? Então, é kx² por 2. Lembrando que a gente tem uma outra formulazinha, que é da força elástica, que eu calculo como kx. Não se esqueçam, né? Trabalho é energia. Então, esse é o jargão máximo que vocês precisam guardar aí. Tem a prova delas, né? Então, memorizem. Trabalho é igual a energia. Então, é isso, pessoal. A parte de energia potencial, gravitacional e elástica, que a apostila traz aí, né? Talvez vocês tenham entendido todos os exercícios, mas vocês só vão pegar o jeito mesmo, se treinarem ali, né? Então, façam os exercícios, tentem resolvê-los aí. Se tiver qualquer problema, me procurem aí nas redes sociais, tá? Que eu ajudo vocês caso necessário, ok? Boa continuação. E nos vemos na próxima aula, então. Beijo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí